Tem um azul perto do sul, que tem um quadradinho específico que tem ele. Você evoluiu o Shagabat? É, como que evolui ele? Se precisa do fragmento do Bronzer ou do Bronzong? Entendeu? Entendeu? Vamos ver, toma uma olhada. Esse daí que vai ser meu Pokémon de fogo, eu não tenho nenhum aqui nessa versão. É 10 fragmentos de Bronzer. Bronzer? É. Ixi, e agora onde que pega o Bronzer? Esse aqui é o seu capturado ou do Botário Bronzer? Ele vai ser encontrado na região do Bronzer. Deixa eu ver se eu acho o Bronzer daqui. Ah, o Bronzer eu acho em Ares, mas tranquilo. Ah, mas cai tudo. Da hora eu peguei esse time aqui, mano. Parece o joguinho do Mario. Olha na live aí. Pra você ver. Aqui é? Olha na live aí. Olha na live. Olha. Olha, Lucasio. Nível 75 todo. Olha, o cachorrão, nível 35. Você tá louco. O Lucasio tá no nível 75. O Lucasio... E aí tem um item e ali ó tá vendo o item ali ou não tô vendo E aí é é é é eu nunca peguei a evolução ele tá falando aqui no mapa deixa eu confirmar não mas onde pega o bom então é no site aqui tá falando que é entrado em ruínas perto deixa eu ver aqui embaixo perto da South província área 2 só que eu nunca fui numa ruína de lá tá saindo não fica na parte de baixo aqui bom vou tentar voar pra lá pra ver se eu entendo se eu fica na área 2 é ah se puder pra ver o nível 2 ah na área 2 aqui é nível baixo onde localiza vou dar uma pra ver se eu entendo e onde que troca esses elementos aí ele não fala aí falou que tem um NPC lá e em em zapa zapa pico ele troca 10 fragmentos de browser pra auspicious armor ah uma vez só ou várias ah você vai ter que pegar se você precisa de 10 você vai precisar de 100 é tem que derrotar 100 browser você vai ter que pegar você vai ter que pegar e aí é é não é é é é é é é é é quer tentar aqui vem aqui o que é que tu pegou eu escalo esse não tem graça se não for pulando posso escalando ah é não 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 puta que me pariu velho consegui pular pro segundo mas cai mas se eu pegar pelo que estava perto dessas ruínas tinha uns pilares aí você tem um trabalhinho pra pegar é isso é meio ruim pra ficar acertando então é tipo isso aqui é, você tem até uns pilares pra você pular agora literalmente eu tive que pular certinho porque você voar um pouquinho pro todo você não agarrava em um negócio é isso é você lembra do que tinha de vez em quando você passa naquelas ruínas perto de alguma ruína abandonada pra pegar uns game goal lá ah sim aí em alguns lugares tem uns que tem umas pilastras eu também nesse que tem umas pilastras abandonadas que já apareceu foi difícil pra pegar assim isso é isso é difícil é é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que depende do clima, alguma coisa?